O que é o desenho de animação? Vamos passá-los em cerca de seis, sete sessões. O melhor que é feito em Portugal das gerações que já estão a produzir neste momento e das novas gerações que vêm e que vão ocupar o espaço que essa vai deixar. E também aqueles que querem saber um pouco mais, que já sabem alguma coisa de animação mas querem aprender um pouco mais ou pessoas que, por exemplo, organizam oficinas de animação e querem também partilhar com outras pessoas como é que se ensina a animação a adultos ou crianças. Nós vamos ter essas oficinas, oficinas de formadores, para formadores, oficinas para criadores, oficinas para estudantes, enfim. Haja curiosidade e paixão por esta forma de expressão e o resto é estar em Montemor. De certeza que vão acontecer muitas coisas e é impossível que nestes três dias alguma coisa não mude na vossa forma de olhar o cinema de animação. Haja curiosidade e paixão por esta forma.